Duas palavrinhas que trazem alguma dificuldade na tradução é do e dot. Do. Do significa, no entanto, não obstante, contudo. Dot. Dot. Dot significa, é o simple past tense e o past participle do verbo think, pensar. Então, significa pensamento, ideia. Dot. Observe as diferenças de pronúncia. Do. 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 Etymology. Do, então, significa, no entanto, não obstante, contudo. E dot. 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 É o participio passado do verbo think, né? O past participle. E o simple past do verbo think. Dot. Etymology. Dot. Observe a diferença, são escritas da mesma forma, só que dot tem um tênue final. Vamos ver aqui uma aplicação direta dessa palavra aqui, veja nessa manchete. It is expected to embedded president Xi Jinping's political thought. Ou seja, é esperado embutir o pensamento político do presidente Xi Jinping's. Então, este foi o nosso exame desse vocabulário, duas palavras que trazem dificuldade no momento da tradução e também na pronúncia. Então, dot, dot e dou.